Legal, já estamos de volta com o Carlos e André aqui nos estúdios do Canal Sun, trazendo sempre o melhor da boa música sertaneja. Agora sim, a gente vai começar a dar risada que se escabou. Esses caras têm história engraçada, tá? Um tá meio barbudinho, ele tá cobrando uma graninha aí pra assustar a casa, criança, sogra, enfim. Outro tá meio gordinho, mas gente fina, amigo demais pra caramba. Ô, Carlos, vou começar com você. Conta uma história engraçada aí do André. Caiu no palco, usou roupa que não serviu. Ah, o que acontece muito com a gente... Depois eu autorizo você contar duas minhas. Não, não, mas... Calma. Depois eu te autorizo contar duas minhas. Opa. É, e ele... Tem boa, tem boa, tem boa. Bom negócio, bom negócio. Eu vou falar dele, acontece muito com a gente, chega a ser muito engraçado. Toda vez que a gente vai tocar, não sei o que acontece. É pior que mulher. Em vez da gente pegar e ligar um pro outro, que roupa que você vai? Vai pegar mal. Se fosse uma vez, duas, três, até passarinho branco, é coincidência, mas não é. Quantas vezes já foi? Mais de dez vezes. Eu chego lá, ah, hoje eu vou de calça branca, vou com a camiseta preta. Chega lá, o barrigudo, calça branca, a camiseta preta. Ah, bomzinho, mas mentiroso. Escapei bem. Eu não aguento mais a situação. Queria hoje mesmo, que roupa que você vai apresentar. É, fica uma coisa assim, que depois você... É igual, tipo, mulher. Mulher chega num lugar, você já deve ter presenciado sua namorada, você também. Todo mundo já passou por isso. Mulher chega num lugar com a... Tem lá uma cidadã com a mesma roupa que ela está. Já muda a feição. Vai cair de budinha. Aqui, no caso, a gente já cai na risada, já vira piada. Não, a gente está fazendo um tributo aqui, a tal dupla que se apresentava com a mesma roupa, não sei o que. Boa noite, abraço dozinho. Boa noite, abraço do Zala. Esse é o povo assim mesmo, tá? E de graça, viu? E o Carlos, o que ele já aprontou sem ser as roupas aí? A roupa é muito leve. A música é pesada. Porque ele já caiu no palco, eu já contei aqui pro povo, tá? Ele também caiu. Ele já caiu também. No Florida, como é que chama lá a bebida aqui do Bobby B, que ele cai no show? Eu posso ver. Ele só cai no show do Conrado Alexandre. Conrado Alexandre, lá no Jacuí. Esse aqui já caiu de costas. Já caí lá do Botequim Universitário, também lá, sentado, com o violão no costas. Bom, eu como não tenho história nenhuma, vamos cantar mais uma música do repertório de vocês aí? Entendeu, entendi, entendi. E depois a gente volta falando mal da vida dos outros. Tem gente que apanhou de ganso aí. Ah, então, não sei se você sabe, mas tem muita gente aqui. Eu não vou citar quem é, não posso citar, não posso nem apontar quem é. Não, começou a contar a história inteira. Começou. Então, tá bom, então. Vamos contar, então. Mas o Carlão que sabe, eu sei que você está se metendo nessa conversa. Não sei se é pré-se aqui. Mas eu estou com ele no ar. Mala pra quem você quiser. Isso aqui está metido, não é minha cara. Isso aqui nem o ar de minha cara, essa câmera aqui, ó. Aí acontece. Eis que surge um brigueiro lá no fundo do Botequim. Um brigueiro, né? Um truqueiro que é. Pé do ouvido, rabo de arraia, bença, voadora, tinha de tudo. Mentira. É, mentira. Cheguei lá, o Leandro apoiando a senhorita e a esposa dele. Mentira. Aí que passou o Ganso, Ferro, que tem lá. Ela cantou o pescoço de Ganso. Você acredita, velho? Você acredita, né? Você mentira, velho? É mentira. Aí desandou. Aí o pessoal do bairro ficou movido. Não, tá alguém judiando os Ganso. Do lado, no fundo, tem umas Gansoaiadas lá. Aí o Ganso começou. Uau! Uau! O pior é apoiar o Ganso. O pior é apoiar o Ganso. O pior é correr o risco de chamarem a Polícia Florestal, porque amassou o Ganso. Aí vai todo mundo em cana daí, porque o caboclo tava apoiando o Ganso. Bom, vamos lá agora. Vamos curtir mais um som com a dupla Carlos e André. E daqui a pouquinho tem a história do cara que foi no boteco das Madame e voltou pra casa de motaxi. Bola aí. Bola aí, Carlos e André, aqui no canal Sonho. Bora, bora. Bora. Por que não vamos cantar, então, galera? Vamos lá, então. Primeira face da nossa CD se chama Que Delícia. Que Delícia! Mas que mulher é essa? Quando ela chega para tudo, ela é linda demais. Mas a por mim eu fico mudo. Mas que mulher é essa? Que contagia todo mundo em perigo no olhar. O seu corpo é um ar e um surdo. Quando vai pra balada de vestido de saia, ela é pura situação. Toda linda, cheirosa, ela é maravilhosa. Ai, meu Deus, que mulherão! Ela se veste pra matar, pega o juízo. Que Delícia! É como é de erro que ela faz, quando é malar. Que Delícia! Tô louco pra te beijar, sente seu cheiro. Que Delícia! Se te pega não lago mais, mas é só minha. Que Delícia! Que Delícia! Que Delícia! Trem bão! Obrigado! Como é que é o show do Carlos André? É banda completa? Como é que funcionam as apresentações de vocês hoje? Na cidade e em toda a região? A gente trabalha de todas as formas que a gente consegue estar atendendo. A gente trabalha tanto aqui na voz e no violão, né? De uma maneira mais acústica e tal. No repertório acaba sendo mais amplo. E temos também a nossa banda, né, parceiro? Tem o Guerreiro com a gente em muitos anos. Matheusinho tá lá ainda. Tá lá. Pessoal, inclusive manda um abraço a Sandrão, Marcelo, Rafael, papaizão fresco aí, Matheus. O Marcelo conseguiu fazer filho? Não. O Rafael. O Rafael. Conseguiu? Conseguiu. Parabéns, eu sabia que eu ia te ajudar em alguma coisa. A cara de quem ele fez? A cara de quem ele fez? A cara de quem ele fez? Eu já nem ligo, mas o Guerreiro... Não, não adianta. É porque a do André também parece... É, ele vai falar que é minha, parece que é minha. É, exatamente, então. Eu duro que... O pior é que ele fala pras crianças. Eu me encontro com ele no centro, no dia, ele olha pra cara da minha filha. Olha pro pai aqui. Minha filha preta, mas tem como, mas é minha cor. Não tem jeito. É genética dos avós, né? Quais são os telefones de contato hoje? Como é que a gente faz pra estar encontrando o Carlos Zé André? Ah, tanto pelo Facebook do Carlos Zé André, oficial, ou pelo 99885-3452. E pelo 998-55-7396. Voltando, vamos botar tudo na tela. Primeiro, o Cardão, 014... 99885-3452. Tá aqui, ó. Você não sabe como é que tá a televisão, deve ter algum lugar. O André, 014... Pelo 998-55-7396. Site tá na ativa também? Ah, então, rapaz, faz tempo que nós não pagamos o site, hein? Fazer. Nossa. Site, cara, bem lembrado, viu? Site bem lembrado. Mas se tiver, alguém quiser tentar, www.carlosandré.com. Não, não vai dar. Não tem, não. Pelo menos tem. Facebook, Carlos Zé André Oficial. A nossa fanpage. É. Instagram, arroba cantorandré. E arroba carlos sertanejo. Bacana, é o comedor de mula. Ei, tem mal. Ladrão de mula. Ladrão de mula. Esse cara, ele furta... Rouba é só quando você bota uma arma. Ele furta circular de madrugada. Faca de trânsito. Mas você me devolve depois. Mula, mula, né? Mula não, égua, cavalos. É alguma coisa nesse sentido. Era uma égua. Era uma égua. Você devolveu. Você devolveu. Ah, tive de devolver, né? Mas agora está entrando na linha, né? Vai, botar a aliança no dedo, se Deus quiser. Ou não, né? Ou não. Ou não. Já deu de Neds e Eds. Ou não. Ou não. Bom, imagino eu, quando vocês começaram a cantar, existia alguns cantores da época que vocês se esperavam, que vocês gostavam e tal. Quem eram os cantores que fizeram com que vocês se tornassem a dupla que é hoje? Então, do meu ponto de vista, que eu acho que o André vai concordar, mas apesar que ele tem os dele também, a gente começou bem na época que estava estourando o Vítor e o Léo ali no Fada, Fernando Sorocaba, Jorge Mateus. Então, a gente acompanhou um pouco o trabalho deles nessa parte aí. Não que são só eles. A gente admira bastante a artista, mas a gente começou a fechar a dupla. Na parte que essas músicas já vêm influindo no novo sertanejo universitário. Nós começamos a montar o repertório em cima dessas duplas, né? João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus, João Neto e Federico, veio logo depois também. Mas sem esquecer, o Carlão também é uma pessoa que gosta muito de música raiz. Nós gostamos muito de música raiz, moda. Aquele sertanejo mais tradicional, 70, 80, 90. Lá atrás ainda, né? Lá atrás, é. Muitas vezes até hoje a gente consegue... Antes, nessa época, a gente tinha um pouco de dificuldade de colocar. O sertanejo estava saindo dessa fase e caindo dentro do universitário. Hoje, a gente percebe, né, Carlão, que tem uma certa carência. Quando você toca uma música do Leandro Leonardo, lá da década de... Finalzinho da década de 80, início de 90. Um Zezé de Camargo, alguma coisa desse sentido. O Christian Ralf e tal. O pessoal que viveu essa época aí está aceitando mais. E os novos também que estão conhecendo, está se identificando bastante. Isso aí é gostoso. E qual é a maior dificuldade que vocês encontram hoje para estar se mantendo através da música, para estar fazendo shows? Como é que está essa situação? Em primeiro lugar, achar uma camisa que sirva. E hoje, assim, o mercado, ele está... Do meu ponto de vista, não estou generalizando, mas... O sol nasce para todos, né? E, logicamente, de uns... Desde quando a gente começou, oito anos atrás, para cá, foram aparecendo muitas duplas, cantores de solos e tal. E casa noturna também está ficando... Está se tornando um negócio muito escasso. O pessoal investe pouco, né? Paga-se pouco. Na nossa região... Na nossa região... Isso aqui é a realidade também? É a crise do M15 mesmo que está prejudicando todo mundo aí. A crise do M15, mas em 2014, tem casa aqui que enchia o bolso lá, cobrando o couve e o artista não repassava nada para você. Eu não devo nada para ninguém, estão falando que eu quero. Eu sei, sim. Entendeu? Então, falta um pouco de consciência também do pessoal, né? A nossa região aqui é carente sobre isso aí. É carente. Muito empresário, mas voltado para essa cultura, não tem. É, lugar para todos trabalharem, assim, não que, nossa, está difícil, o fulano está tocando mais que o Beltrano e depois aquele cara começou, puta, nunca mais cantei em lugar nenhum. Ou quando a gente começou também, aconteceu isso. Ah, mas a gente cantava, agora esse cara chegou aí, esses barrigudinhos chegam e não consegue cantar. Não é isso. A questão é que todo mundo tem o seu lugar, só que os lugares para você demonstrar o seu trabalho está ficando escasso, está diminuindo. Bacana. A gente volta com essa discussão depois dos intervalos comerciais. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.